Oi pessoal, tudo bom? A gente está aqui na Pop-Up Store da ASUS, a loja física que a ASUS abriu aqui no Shopping Center 3, na Avenida Paulista, em São Paulo. E aqui o pessoal pode experimentar os produtos da nova linha Zenfone 4. Há vários produtos aqui a demonstração. O que eu tenho aqui em mãos agora é o Zenfone 4 Max. Esse aparelho aqui vem com 5 mil mAh de bateria. É muita bateria. E inclusive ele vem, por causa disso, com a tecnologia de recarga reversa, no qual a gente consegue recarregar outros aparelhos com a bateria do Zenfone 4 Max. Aqui a gente tem um demonstrativo. Aqui dentro a gente tem o Zenfone 4 Max e saindo dele a gente tem um cabinho aqui para conectar e recarregar os outros dispositivos. É como se fosse uma central de recarga. Bom, vamos continuar falando do Zenfone 4 Max. Esse aparelho aqui traz tela de 5 polegadas e meia, com tecnologia IPS e também ele tem 3 GB de memória RAM. O processador é um Snapdragon 430 de 8 núcleos ou um 425 de 8 núcleos. Há variações do Zenfone 4 Max no mercado para a galera escolher. Vem também aqui, característico da linha Zenfone 4, com duas câmeras traseiras aqui na parte de trás. A principal de 13 megapixels e a outra é uma lente grande-angular de 120 graus para a gente conseguir pegar mais do ambiente. Esse aparelho aqui vem equipado com a nova ZenUI, com uma versão atual da ZenUI. É uma ZenUI 3.75 e também vem com o... Deixa eu só dar um OK aqui. Vou mostrar para vocês que ele vem com a nova versão do Android. O Android 7.1.1, todo customizado e é muito legal aqui nessa linha Zenfone 4. Esse aparelho aqui já pode ser encontrado tanto aqui na Pop-Up Store da ASUS, quanto na loja online da ASUS e em outras lojas do varejo. Há uma infinidade de lojas vendendo a linha Zenfone 4 e você pode encontrá-lo por a partir de R$ 1.099. É um preço muito bom para um aparelho que vem com características muito legais e principalmente com uma bateria enorme, que permite aí que você use pelo menos por dois dias o smartphone. Fiquem ligados, nós os fanáticos, que em breve nós voltamos com mais vídeos para vocês. Tchau! 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 Tchau!